Isso daí é uma trava de segurança É muito seguro, né? Pra você Meu Deus, eu não acredito que você fez isso Bom dia família, tudo bem com vocês? Calma aí que ainda não acabou, tem muita cena da Larinha aprontando ainda nesse vídeo Porém, eu preciso falar um pouquinho com vocês Nós moramos em Paris e a segurança aqui, não vi muita diferença do Brasil, sério Até mesmo algumas coisas presilhas, né? Que você coloca nos armários, tudo Eu achei muito parecido Fazia um mês que a Lara tinha começado a andar Quando eu comecei a gravar essas cenas Então ajude a gente a compartilhar esse vídeo Pra que todos os pais de primeira viagem, como eu Saibam que as crianças, elas evoluem muito rápido E elas aprendem sozinhas Elas não precisam de professor pra saber fazer Principalmente as coisas que não deveriam fazer Quem te ensinou a fazer isso, hein? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Você não acha que é perigoso? Hã? Não? Desce agora, desce Desce filha, não é pra subir mais não, é pra descer O que você tá fazendo aí? Hã? Vai fazer o que? Vai fazer o que? Olha isso Cadê a segurança dessa casa? Hã? Como? Como você conseguiu abrir? Se o puxador é aqui em cima Conseguiu, pessoal É isso Pronto, né, Larinha? Vai fazer a festa agora Quem te ensinou a subir aí? Hã? Eu não fui Quem que ensinou a Larinha a subir? Me conta Eu fui a papai É? Foi o papai? Quem ensinou você a subir? Como desce? Olha isso O que que você vai fazer aí? Você não fez isso Vocês viram isso, gente? Ela apertou este botão aqui, ó Este Que é um botão super duro de apertar Pra destravar a tampa da máquina Até isso ela aprendeu Desce filha, desce Dá a mão, Renata A vovó vai ajudar você a descer Vem Desce Dá a mão Ah, dá a mão pra Ajuda pra subir Te pula, te pula Olha a cara Olha a cara de sem vergonha É muito safada É muito sem vergonha Ah, não quer nem que segura? E se você cair daí? A vovó vai segurar Cadê o Pepe? Você gosta de escada? Gosta? Fala, escada O que? Abrir? O que que você vai fazer com o controle? Olha isso O que que você tá tentando? Meu Deus Você é muito safada Você é muito sem vergonha E agora? Coloca de volta Coloca É difícil, né? Deixa a mamãe mostrar como é difícil Mas você consegue tirar, né? Olha isso, pessoal Ela colocou a unha aqui, ó E puxou Meu Deus Que fecha a porta Deixa lá Ah, abriu Segura Uau Tchau Tchau Fecha a porta Cuidado pra não prender o dedo, hein? Quem te ensinou a fechar a porta desse jeito? Tão perfeitinho Uau E como que abre agora? Vai lá, abre a porta Muito bem, hein, Larinha? Cuidado o dedinho Como? Isso Vamos passear Vamos? E o que que você tá fazendo? Hã? Tá se maquiando? Ai, meu Deus do céu É? Primeiro você passa o quê? A base Cadê a base? Hã? Cadê a base, Larinha? Aqui a base, ó E depois você passa o quê? Batom vermelho você vai passar? Onde passa o batom? É na boca Meu Deus Que coisa mais imunita, mamãe É vermelho Vai lá passar no espelho Se olha no espelho pra você passar o batom Vai É na boca que passa Passa na boca O batom Que bonito É? Você vai passar no rosto? É blush esse daí? É, filha? Que mais que você vai passar? E o lápis no olho? Hein? Você vai colocar o lápis no olho? Cadê o lápis? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Deixa eu ver Me dá aqui Ó Não pode colocar o dedo assim, né? Olha o que você tá fazendo Olha aqui, ó Que meleca Nossa Coisa mais imunita Deixa eu ver como você ficou Nossa Vai se olhar no espelho pra ver se ficou bonita É impossível ficar mais bonita do que já é É impossível Ah, você vai passar a base agora? Ah, meu Deus do céu A gente tá passando a base Se você ainda não é inscrito aqui no canal Já se inscreva Pra não perder nenhuma novidade Se você gostou, não esquece o joinha que ajuda a gente Um beijo E até amanhã Tchau, tchau Tchau